Mato o Pita, mato o Pita, mato o Pita Mato o Pita, Pita tá quase louco, quase louco Pera aí, Pita! Tem o Salles, tem o Salles, calma, tá ok Puxa, puxa nele, puxa nele Puxa nele, puxa nele Eu tenho um Mace, eu tenho um Mace, calma Só pra você Consegue finalizar ele, vai vir a carga dele agora Parei, parei, parei Agora puxa nele, puxa nele Vem vir no Cegadeiro Vem vir no Cegadeiro, vou puxar ele Aqui atrás, aqui no meio, sumi Marcado pra foroa, marcado pra foroa Não, não, eu dei o E neles Vem vir no Cegadeiro, mate nele também Puxa, 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 puxa 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 Vem vir no Cegadeiro Vem vir no Cegadeiro Vem vir no Cegadeiro Parei, 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 relaxa Vai vir em Mace, eu vou te sentir Defende isso Defende isso, defende isso Tá silenciado, tá silenciado, defendi. Agora puxa, puxa na ponte, puxa, puxa, puxa. Vou acabar todo mundo, entrei, dois, um, batei, bate nesse bolão. Vem puxando as servilhas do S. Velho, 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 tio, te deu pico. Pelo amor de Deus, abre esse microfone em velho. Boa, boa, boa. Não, não, tá... Eles estão no final, eles estão no final, você pode confiar. Boa, velho. Cuidado com o tapete, cuidado com o tapete. E o Matheus de extração na porta. Defende, defende, defende na porta. Agora entra, 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 entra e puxa, entre e puxa, entre e puxa, entre e puxa, entre e puxa. Vim aqui na frente, eu vou aclapar eles também. Defende isso aí. A bomba, a bomba, a bomba, a bomba. Vai ter esse bolão, muita gente tem desclapado. Puro W. Agora puxa no SE, puxa no SE, puxa no SE, galera. Não SE, não SE, não SE. Vem nessa dive punch. Mata pesada vai pro W, mata pesada vai pro W, mata pesada vai pro W. Vira dali, dali, eu vou dar W. Tem que estar vendo, vim? Tá, vem descendo, vem descendo e caminha no PN. Vem descendo e caminha no PN, vem descendo e caminha no PN. Vem descendo e caminha no PN. Já tá defendido, defendido. Galera, não me pede da tela, não me pede da tela. Defende isso aqui, a gente vai puxar no SE agora. Entre e isso, volta C, volta C, volta C. Vai ser em mim, vai ser em mim. Defende, tem gente tem qualquer torre, tá meu, toca, torre. Vou passar com o SE, a gente tem que ter bem estrói. Vai puxar no SE, vai puxar no SE. Cuidado por W, pensa, porra. Cuidado por aérie. Bota, 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 bota. Apenas o NOS do PN... Será você é melhor vai ser em mim agora? Vai ser em mim agora, eu acho. Vai ser em mim agora, em mim, bateu em braço. Puxa, puxa nele, puxa nele. Fiquei, não puxa aqui. Júdio avançada. Cuidado. Agora, agora, agora. Tá tudo certo. Tem cavaleiro? Eu tenho cavaleiro pra vocês, relaxa Boa, e vou separar eles Boa, vou puxar Puxa, puxa eles, puxa, puxa Parei, tomei sapo, tomei sapo Cuidado, cuidado, eles vão vir muito deep Defendido, tá defendido Não foi fake Não foi fake O Roger ta saindo Parei, parei o prisma E tem guardia E tem guardia Para do engage Parei, parei, parei Calma, to aqui Parei, parei, parei Parei, parei Parei Agora só atravessa eles Vai engajar o back deles em 3 Não, não Parei, parei Mira aí, mira aí Cura o Deco, cura o Deco no SE Puxa, 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 puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa